E é programa aqui E é programa que se encontrou em ellos E é um programa que é uma bonita E é uma honra E é um programa, e é um programa E se achar que ela me faz Número e ter boa É porque ela me faz Porque ela me faz Os meus visitados E se achar No tema Não estou Descubra Número Ensai Os artistas foram capazes de novos funcionários E o mundo foi muito bom O mundo foi feito E o que ele disse Para isso, no teatro, nós vamos começar E sempre o que o teatro, o filme, vamos lá E o que o que ele disse Eu sou o que ele disse Eu disse que ele disse e a programação de um programa de trabalho e que você já conhece. Muito obrigado. Acesse o nosso canal no nosso canal. O canal é um programa de trabalho, e o nosso canal no nosso canal. O canal é um programa de trabalho, e o filme, e o filmes e o teatro. O canal é um programa de trabalho. Nós temos um caminho pra você. Você não consegue. Você pode fazer um vídeo no seu celular. Isso é muito bom. Quando eles falaram, eles falaram, eles falaram, eles falaram, eles falaram. Eles falaram, eles falaram, eles falaram, eles falaram. Também disse que o mundo nunca nos faz um de inúmeros. Também tem um de atamento para a vida central e permanente. Forse o mundo ainda quer dizer oьяque, o cinema, a verdadeira e a verdadeira. Por que as vezes a gente pode ter certo, e você poderia ter esse lugar. Porque seja diferente de pessoas, as pessoas que podem ter uma empresa de filmes. Quando a primeira empresa foi criada em uma empresa, eu não me lembro de fazer isso, mas eu não sei. Para isso, a gente não tinha a empresa de vendas para o serviço, se tornou a empresa de uma empresa de uma empresa, mas não era uma empresa de fundações. Uma origem que o Nile iria, nigeria, e o veram , o Girls, é que já him havia a campañas. A igreja fez sua campanha. A campanha de igreja é uma exibida para fazer cis e filmes, e tem muita coisa. Como vocês estão assistindo a gente, Se tornar cedo depois de todo tipo, o seu cidadão é pintado. Quando tudo está cripto, numa prova, ele deve ser contado ao tempo. Quando dizemos que o homem dizemos que o homem parece um exigente. Mas ele não pode ser contado seu conhecimento. Em filmes ou television, no tempo. É só que o criminoso está passar por ela? É só que o criminoso está a ver. Você viu isso. Por isso quando oi tebrei, então o filme não se divertiu, mas o filme não vai sair. É só que todos os filmes se encontram. É que lá estão começando a ir ver no cinema, Eu quero fazer isso. Eu quero que você se conheça. Tu Mãe está fazendo um aluno. Está bom. Quando quem ganha é a galera, eu tenho que fazer uma brincadeira. Eu tenho que fazer isso. Os filmes são filmes, os filhos, os filmes são filmes, os filmes são filmes, os filmes são filmes, os filmes são filmes, os filmes são filmes. Isso é o que eu estou fazendo. Eu já estou fazendo um trabalho com a minha vida. o que eles falaram no nosso país. Eles falaram no nosso al奨uto. Eles falaram em volta. Os alunos falaram dizem que o alunos falaram nasouterias o que eles falaram. Os alunos falaram, o que eles falaram em volta. Eu图í, eu图í, eu图í e eu图í. O caso de homens, os escravos. O Stephen, ele disse que os artistas do mundo, elesтуam o sentido da vida que eles tornaram. Essa é a ideia. O vídeo, como televisão e todo deles. O filme não é um que ela sempre teve com os filmes. A gente não viu como o filme. A gente não viu a opção. O filme não viu. A gente viu um filme que ainda não viu. Então, na hora da minha vida, quando a gente viu um filme, E ele disse que Banyagar é um prazo de riqueza, um prazo de riqueza de riqueza. Banyagar não teve um prazo de riqueza, um prazo de riqueza de riqueza. Sim, ele não teve riqueza de riqueza. Ele disse que ele ela fosse de riqueza e foi um prazo do riqueza. Então, eles entram, eles estão falando para que elas sejam e voces seus filhos para a vida. Eles tem que ser feito, mas também novos conhecidos que eles têm encontro. Então eles também seмотрão que não é, que Hamas, que não é, não é, sim. Em relação a todos eles decidiram fazer essa possibilidade. O nome é das reabilitador. Eles não foram tratadas da página da Alemanha. Assim, todos os artistas estão analisados. Eles acabaram e saíram. Eles não funcionam ainda. Mas mas tipo de coisa é de se torne, eles foram tratados dela. Então, eles não fazemos alguns pontos. Eles são muitos pontos de trabalho. Seu livro é o livro em Mágraf e a editor. A gente já faz uma série de outros vídeos. O filme é que se tornou o filme e se tornou um filme. E a gente não viveu. 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 Esses são os frumos que estão criados. O que é isso. Nós dizemos. e todos nós serão God, e a salvação de Jesus do Senhor Jesus e o Senhor Jesus, disse Jesus, ele está sozinha em nosso pai, ele está no meu coração, ele está no meu coração. Se você achar ele, ele está no meu coração. O melhorou? O melhorou a TV, o melhorou a TV, o melhorou a TV. Quando dizemos nessa série, em nós estamos at gigs, o que estamos ataindo, a gente está ativando, para fazer isso que não podíamos ficar dizendo que não estava tão feita. Mas não estava tendo a viver. Na hora de que a gente não conseguiu fazer isso, o que você não conseguiu falar, é que não conseguiu. Isso é tudo, porque o que você não conseguiu. A gente não conseguiu falar sobre isso, mas o que você nem conseguiu falar sobre isso. Se você não conseguiu falar sobre isso, você não está vendo com a fãs. Você não conseguiu, você não conseguiu. Você conseguiu. Ele está nascendo muito tempo. E o que você já fez para chegar a um dos anos? Não, eu não. Eu não fiz para chegar a um dos anos. Para que eu voltei, eles foram feitos. Eles foram feitos que estavam feitos. Eles foram feitos de teatro e film, eles foram feitos no mundo. Eles foram feitos no mundo. Não. É o mesmo que você faça isso. O que você faz isso? Você não pode fazer alguma coisa que você faça. Você pode ser quinta-feira. Mas não faz isso. Ei, não tem. É isso. Você já faz isso? Você já faz isso. Você já faz isso. Eu têm um weirdo dizer que nós vamos falar sobre isso. Nós temos um todo em outros tempos. O que nós vamos falar, como um dos anos, para quem está lá, ele vai falar alguma coisa que ele não está falando. Porque a primeira empresa vai vir a marketing em pessoas. Se você não me desiste, se você não me desiste, se você quiser fazer uma empresa. Eles vão ficaroeißa. Eles vão ficar a sua empresa, eles vão ficar a sua empresa. Eles vão ficar assim a sua empresa. do seu estilo assim. Pessoas estão semakin cells em questões, ou não estando finales, a melhor coisa a ser que o seu cliente não é o dinheiro, mas não é o dinheiro. Eles estão sendo no processo. Os fatos têm um trabalho e entendem e também têm um trabalho mais profissional. Essa é a questão. O meu irmão Bubi, aqui tem uma boa. Nome! Quando eu comecei, no qual a teatro. Boa vez, o brinco tem que fazer a vida com o irmãozinho. Ele viu. Eu acho que a gente tem que agir, pode descer o semi-fileiro. Porque... José... Pelo Vibrado! E muito importante. A gente não é o que me faz. Isso não se faz. Não, não é o mas o que é. O que é que é que o povo não mora como o povo que me faz. No povo não mora. Quem mora no povo não mora nem mora. Não mora nem mora. A questão de eles moram, o povo não mora nem mora. Por que ele vai ocupar uma ordem da família, o quanto essas coisas a fazer quando estão sozinhos. No mínimo não maço oségerais, mas não estão themから correndo. A misturada do que está Biagost vão conseguir, era ridícula as pazes do mundo. Isso daqui guilt pierwsиной. 9$ para o tiempo eu dou orçando na verdade. Se mirar tudo pior e não vinegar möchte a mim mesmo. Muitos passaram por as pessoas que estão no público. No sentido, o caso de quem está no público, quem está no público, quem está no público, o enviar a câmara, a gente está no escritura, quem está no escritura, nem o escritura, nem o escritura, nem a gente não escraece a ideia. O que é isso? A gente tem que falar sobre isso, e a gente tem que falar sobre isso, e sim a gente tem que falar sobre isso. Todos os homens que a gente tem uma vida e eles têm um salão. Mas isso, um pouco para que a gente tenha uma vida muito boa, e esse mundo não tenha um salão. As pessoas que estão fazendo isso, o que é o que estou aqui, ela fez isso. É isso que nosso país ficou antes. Nós achamos que em jogospitados do 5 anos temos que fazer uma coisa ou vídeos, porque os vídeos fazem muitos e até muitos homens nos acompanham. Os carros internos são nos povos pontos幸ionados. Temos que enquanto o atalhamos nós eles não conseguem gostar de dizer. Então, Ele sempre se apresenta a sua vida. Ele sempre se apresenta. Seu amor de Deus e o amor de Deus é sempre que Jesus amado, Ele sempre se apresenta. Ele sempre apresenta. Ele sempre apresenta. Ele sempre apresenta. Nós temos mais de mais de mais. O que vocês acharam? Eles são interessados no mercado. A qualquer um lugar onde vocês acharam que estão na sua vida, se o dinheiro é que vocês acharam, não é? Mas eles não acharam que estão fazendo uma família. Não se acharam. Vocês acharam que vocês acharam que estão fazendo. Vocês acharam que também têm um compromisso. Isso significa que vocês acharam que não estão sendo um compromisso. Se eu não pudesse passar para fazer isso, porque você consiga que você não pode passar. Porque você não pode passar para a vida. E o que você não pode passar para a vida. Você não pode passar para a vida. Como você pode passar para a vida mesmo, você não pode passar para a vida. Isso é um plano. Olá, meu nome é artista. Sou a gente do nosso programa. Sou a gente do nosso programa. Aqui está. Aqui está aqui. Para o nosso programa, Obrigado. Obrigado. Obrigado.